Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao canal 61 Coelhinhos. Hoje vou-vos mostrar como fazer um cercado para os vossos coelhinhos. Eu vou reutilizar alguns materiais para fazer este parque, outros vou-te aqui comprar. Aliás, já comprei, vou-vos mostrar durante este vídeo. Já tenho um vídeo aqui no canal a mostrar como fazer um cercado para os coelhos do zero. Portanto, vou deixar linkado esse vídeo aqui em baixo, que é o cercado das minhas coelhas. Vocês já devem conhecer e é um cercado que eu fiz do zero. Eu comprei a madeira, eu estive lá a pregar os pregos e a meter tudo. E ficou no final um resultado que, a meu ver, ficou bastante apelativo. Hoje vou fazer outro cercado, reutilizando um parque para crianças. Eu tenho um parque aqui em casa de crianças, que era dos meus sobrinhos. Esse parque, algumas peças já se desfizeram, então eu ia para o lixo. Então vou reutilizar esse parque para fazer então um cercado para os coelhinhos. Ela é feita de madeira e o espaçamento é um pouco grande demais, porque os coelhos conseguem escapar por esse espaçamento entre as grades. E sendo de madeira, os coelhos também conseguem roer. Por isso, eu vou utilizar outros materiais para complementar e fazer então um cercado. Vocês vão ver ao longo do vídeo, vou mostrando como fazer e espero que este vídeo inspire também alguém desse lado a reutilizar materiais de casa. Neste caso, vou utilizar um parque de crianças, mas se calhar vocês podem, com esta ideia, ver outros materiais, ver outros tipos de cercados. E coisas assim que tenham em casa para poderem reutilizar. Por isso, espero que este vídeo seja útil e que inspire a vossa criatividade para criar coisinhas boas para os vossos coelhinhos. Por isso, se gostam deste tipo de vídeos, não se esqueçam de deixar o vosso like. É uma forma gratuita de vocês apoiarem aqui o canal e o meu trabalho. Não se esqueçam também de seguir nas redes sociais, estão a passar aqui na tela. Principalmente pela página do Instagram, arroba 101 Coelhinhos. Eu comunico-me muito por lá e é uma extensão aqui do canal. E sem mais demoras, vamos então começar este vídeo. Bem-vindos à família 101 Coelhinhos. Neste canal, vão encontrar muita informação sobre cuidados de coelhos e como lidar e compreender o seu comportamento. Falo sobre a psicologia logomorfa e partilho a minha paixão por estes animais maravilhosos e a natureza. Incentiva a criatividade, a reciclar e a reutilizar para ter um ambiente apelativo e prazer de interagir com os animais. Confere as dicas aqui do canal e segue nas redes sociais linkadas abaixo. Bom, vou começar então por vos mostrar o parquezinho que eu estou a falar e que vou reutilizar para fazer então o cercado para os coelhos. Neste momento tenho aqui estas grades, acho que se chama mesmo grade galvanizada ou rede galvanizada. É aquelas redes do género galinheiro, mas com formato quadradinho. Elas são ótimas para fazer este tipo de coisinhas para os coelhos, porque têm um espaçamento extremamente curto. Então, se nem conseguem meter os dentes aqui, tem a feita deste metal, deste arame e os coelhos não conseguem enroer, por isso é excelente. No caso, eu comprei um rolo na loja Leroy Merlin. Vocês encontram praticamente em qualquer parte do mundo uma loja Leroy Merlin. E eu então comprei esta rede, estou aqui a esticá-la porque ela estava num rolo. E aqui está então o parque que eu vos falava que vou então reutilizar para fazer um cercado para os coelhos. Ele é todo feito de madeira natural, sem qualquer tipo de tratamento. Se não me engano, é madeira pinho, eles não devem roer pinho, mas seja como for, vai ter então a rede a proteger e eles não vão conseguir roer nem passar através deste espaçamento que é bastante grande. O espaçamento do cercado entre as grades, ele é um bocadinho grande, a minha mão passa muito bem por aqui, por isso podem ter a certeza que um coelhinho iria escapar por estas grades de madeira. E mesmo que o espaçamento não fosse tão grande e eles não conseguissem atravessar pelo meio das grades, muito provavelmente iriam roer porque é de madeira e lá iam eles escapar. Por isso, o que eu vou fazer então é pôr esta rede aqui. Eu até pensei se retirava estas barrasinhas do meio, mas não vou retirar até porque eu acho que ficam esteticamente aplativas. Eu tenho algumas gradezinhas, ainda estou a decidir se mantenho assim ou se faço assim na vertical, porque na vertical elas ficam com um tamanho maior, o meu receio de fazer deste tamanho é que eles vão saltar por cima se quiserem. Os meus cercados eles têm um metro de altura, elas nunca saltaram, inclusive tenho aqui esta conversadeira e tenho uma altura extremamente curta. Elas nunca quiseram saltar por cima, se quisessem elas conseguiam certamente, mas nunca tentaram, por isso deixo sempre assim a conversadeira para elas poderem comunicar. Seja como for, eu vou pôr a rede, vou agora à loja de chinês comprar umas abraçadeiras, porque esqueci-me de comprar na La Rue à Merlain. Vou comprar umas abraçadeiras para conectar umas às outras. Para conectar a rede aos cercados, eu ou vou utilizar abraçadeiras ou vou fazer com grampos, como fiz nestes cercados, vocês conseguem ver? Eu utilizei grampos, eu tenho uma pistola de grampear e funciona bastante bem. Eu vou ver se encontro cá por casa para utilizar, se não vou utilizar as abraçadeiras que também funcionam bastante bem. Aqui tenho algumas peças de cercado que se desfizeram completamente e eu ainda vou ver se consigo utilizar para fazer alguma coisa, mas para já tenho então estas e vamos então começar. Vou utilizar então esta máquina manual de grampear para conectar a rede ao cercadinho e vou utilizar também o alicate para cortar a rede à medida. E vocês vão acompanhar isso tudo, vou fazer assim um timelapse a montar aqui o espaço e ainda estou a decidir como é que eu vou pôr as grades, vou pôr vertical, horizontal e só depois eu vou decidir então como é que vou conectá-las. Vou começar então agora a conectar a rede, vou fazer um timelapse para vocês acompanharem. Música Música Montado, este é o resultado final. De cercado, final entre aspas porque ainda dava para melhorar algumas coisinhas. Eu optei então por deixá-lo na horizontal, no entanto receio um pouco a altura dele. Eu diria que ele tem mais ou menos uns 60 cm de altura, o que é pouco. Coelhos conseguem saltar mais que isso, até conseguem. Há coelhos que saltam mesmo muito alto, mais que 1,5m. Portanto, é certo que não seria para qualquer coelho. No entanto, acho que o cercado ficou bastante bem, bastante apelativo. E este lado aqui não pus rede porque não tenho rede suficiente. E para conectar uns aos outros, eu fiz esta manha aqui. Coloquei fio de sisal e rolei à volta. E isto não é muito boa solução porque os coelhos conseguem roer isto. Eu ainda vou comprar abraçadeiras para passar. Este parquezinho já era conectável aqui e tinha uns parafusos, só que eu não tenho esses parafusos. Então eu vou comprar abraçadeiras ou passar arame aqui pelos foros para manter o cercado conectado. Isto aqui é só mesmo para vos mostrar o cercado em pé, como é que ele está. Este é então o resultado final do cercadinho. Espero que vocês tenham gostado e que se tenham inspirado para criar um cercado em vossa casa. Este foi mesmo reutilizado com materiais que eu tinha por cá. Eu já tinha a rede, que era o restante da rede que eu comprei para fazer os cercados das meninas. Já tinha o parque, que era dos meus sobrinhos. Ele ia para o lixo, por isso que utilizei-o. E aproveitei então para fazer este vídeo para vocês. Para vos dar umas ideias, umas dicas. E espero que vocês tenham gostado. Foi super fácil a montagem. Portanto, acho que qualquer um consegue fazer. E é assim um parque até ajeitadinho, com um bom espaço para os coelhos. Ainda me sobrou esta, por isso ainda podia fazer um bocadinho maior. Por isso, espero que vocês tenham gostado. Espero que se tenham inspirado. E que façam também em casa para os vossos coelhinhos. Se chegarem a fazer um cercadinho destes, não se esqueçam de marcar-me nos stories da página do Instagram, arroba sentiocoelhinhos, para eu repostar as vossas ideias criativas. E sigam por lá também, já agora. É uma extensão aqui do canal. Eu comunico muito convosco pela página do Instagram. Está a passar na tela também as páginas do canal. TikTok, Facebook, etc. Por isso, sigam e acompanhem. Não resisti, coloquei alguns acessórios dentro do cercado para ver como fica. Ficou mesmo fofo, amei. Espacinho muito querido. Claro que, ainda assim, um coelhinho que estivesse neste espaço, precisava de muito tempo livre aqui pelo espaço, pelo meu quarto, porque acaba por não ter o espaço suficiente para ir a libertar a energia toda que necessita diariamente. Mais ou menos tem 1 metro por 2 metros e mais ou menos 70 centímetros de altura. Este é o espaço deste cercado. É um cercado que dá então para, por exemplo, fazer bunny sitting, que vocês já sabem, já devem ter visto, num dos vídeos recentes aqui no canal, eu faço bunny sitting e tomo conta de coelhinhos de outras pessoas, que, por exemplo, vão de férias e precisam deixar o coelhinho com pet sitter. Eu fico então com coelhinhos, fica a tomar conta. E agora tenho então um cercadinho pronto para deixar os hóspedes cá em casa. Ficou mesmo fofo. Não se esqueçam também de deixar o vosso like neste vídeo. E espero que vocês tenham gostado. E vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.